Dois segredos portanto, eu preciso escrever a minha história, eu preciso, esse é um papel meu, ninguém pode fazer por mim, quando eu falo ninguém significa nem Deus, por isso que você vai observar uma coisa no livro, eu vou mostrando no primeiro momento, provando, mostrando pela palavra, a misericórdia infinita de Deus, mostrando que Deus nos ama, até aonde vai esse amor de Deus, falo aqui isso que eu falava, tudo que eu falei antes está aqui espalhado dentro do texto, dessa certeza desse amor, desse amor que vai ao extremo, falo do ministério de cura exercido por Jesus, dividido nas várias etapas, Jesus exerceu a cura interior na hora que nasceu, Jesus exerceu a cura interior depois que nasceu, Jesus exerceu a cura interior quando ele era menino, Jesus exerceu a cura interior quando ele era adolescente de 12 anos, Jesus exerceu a cura interior durante o seu ministério inteiro de vida, Jesus exerceu a cura interior na hora da sua morte, Jesus exerceu a cura interior como falamos, depois de morto, quando ele vai a mansão dos mortos, Jesus realizou a cura interior na hora da sua ressurreição, Jesus realizou a cura interior na hora da sua ascensão e continua a realizá-la, é o único ministério que Jesus exerceu antes do seu nascimento, no seu nascimento, após o seu nascimento, na infância, na adolescência, na sua idade madura, na morte, depois da morte, na ressurreição e depois da ressurreição.